Legendas por TIAGO ANDERSON Bom, de 1991 até... bom, 1992, que está aí pelo título da Nintendo, três triângulos haviam sido unidos mais uma vez para se formar a Triforce. E estamos aqui no próximo LP de MIM 16437, que será a Lenda de Zelda, um link para o passado. E aí, pessoal, sou eu, 16437, e... oh, cena! Há muito tempo, no bonito reino de Hyrule, coberto por montanhas e florestas, lendas disseram que um inipotente e omniscendente poder dourado havia ficado numa terra escondida. Muitas pessoas agressivamente procuraram para entrar na terra dourada oculta. Mas ninguém havia retornado. Um dia, o poder normal começou a florescer da terra dourada. Então, o rei comandou sete sacerdotes para selar o portão para a terra do poder dourado. Esse selo deveria ter reparecido por todo o tempo. Entretanto, quando esses eventos foram obscurados por uma névoa de tempo e como ele virou lenda... Ai meu santo, quando eles falam esses eventos virados de vira-volta de eventos, isso não é nada bom. Mas eu gosto muito desse jogo. Eu gosto. É muito legal. O misterioso mago, conhecido como Aghanin, veio para Hyrule para selar o seu. Ele eliminou o bom rei de Hyrule. Ah, coitado do rei. Não se aproxime dela, seu mago. Sobre feitiço maléfico, ele começou a fazer descendentes dos sete sábios banirem um depois de outro. Cruzes. Isso não é nada bom, não é? Não, não é mesmo. E o tempo do destino para a princesa Zelda estava chegando perto. Então, como sempre, alguma força maligna em Hyrule está tentando dominar Hyrule. fazendo ela virar uma terra das trevas e nós como Link ou Link Zelda. Vocês falam tanto ele, Link Zelda, que ele vira mulher. Não, 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 não. Né? Eu pensei que aqui ele estivesse ouvindo alguma coisa. Mas, hey. Acho que foi junto ao som do jogo. Tá. Ai. Susto. Bom. Mas, enfim. Não, 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 Sam. Você vai fazer isso. Você vai nomear Ed Zelda. Mentira, eu não vou, não. Tô brincando com vocês, pô. Vou nomear. Lógico que o meu nome. Porque, bom. É Link, né, Ed Zelda Link para o passado. De Super Nintendo. É um jogo bem forte, caramba. E, lógico, precisa ter o meu nome. E vocês estão vendo aqui na minha outra file que eu havia já começado para testar um pouquinho, né? Ver se o jogo funciona bem de boas e lembrar um pouquinho, né? De como jogá-lo. Mas, hey. Vamos começar na fileira número 1. Hell yeah! Por favor, me ajude. Por favor, me ajude. Pega o botão, por favor. Eu sou uma prisioneira de lá no Caboço do Castelo. Meu nome é Zelda. O vago Armin havia feito alguma coisa para os outros três garotas. Só agora é honesto. Armin havia ficado com o controle do Castelo. E ela estava esperando abrir o selo dos sete sábios. Eu sou a dois no Castelo. Por favor, me ajude. Ok. 61437. Estou saindo pouco. Eu voltarei de manhã. Não saia da casa. Ok. Ah, se vocês tiverem ouvido alguma coisa de tipo assim... Alguma coisa do microfone. É por causa que... Acho que o cabo está aqui debaixo do teclado. Eu não sei como, sinceramente, arrumar isso, cara. Ahn... Do... Microfone. Então, se vocês tiverem alguma faixinha, alguma coisa... Ahn... É do microfone, tá bom? Enfim, vamos aos controles. B e A... Bom... A é ação. De segurar as coisas, né? E segurar. Se você apertar aqui em Start, você pode ver a sua tela de itens. O Y você usa pra... Bom... Ahn... Você pegar os itens, né? Usar. Que no nosso caso, a gente precisa ter magia pra gente usar a lanterna. Ahn... Com o A, além de você pegar as coisas, a gente pode levantar... Bom... Puxar. Ler. E... Falar. Só. Com o B, a gente ainda vai ver mais tarde. Com o X, ele é o mapa do... De toda Santa Hyrule. Nosso dever... É chegar até o castelo de Zelda. Porque... Ela está com problemas e... Sério Link, você tem cabelo rosa nesse jogo. Todo mundo comenta, né? Link tem cabelo rosa nesse jogo. Ahn... Meu Deus. Coisa horrível. Ai ai. Ei, ei. Você não é permitido a entrar no castelo, filho? Vá pra casa e dorme. Eu vou... De penetra. Vamos ir de penetra. Ahn... Simples e fácil. Só ir na direita. E bom... Temos aqui um arbusto. A gente pode levantar ele. Qual arbusto? Por que você acha que está marcando aqui um... Uma cruz? Bom... Vamos cair nesse buraco? Eu não quero. Mas eu quero. Hahaha. Que delícia, cara! Eu que quero. Não o Link que quer. Que delícia. Ai ai. Socorro! Estou na más mula do castelo. Eu sei que tem um... Uma passagem escondida da... De fora... Tá, tá, Zelda. A gente vai te resgatar. Fica... Quieto aí. Ahn... C437. Eu não queria te envolver nisto. Eu disse pra você não sair de casa. Pegue minha espada e escuda. Escute-me. Você pode focalizar o poder segurando o botão de B. Então... Deslocar com a técnica secreta passada por nossa pessoa. C437. Você pode conseguir. Salve a princesa Zelda. É sua. Porra. 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 Você tá sendo que nem o Shun, pô. Você não vai... Nem se quer com mulher. Você vai só em homem, pô. Link, tu é uma vergonha. Primeiro você tem cabelo verde... Rosa. E agora... Olha só. Você nem dá a mínima pra Zelda, pô. Ai ai ai. É que... Bom. Nesse jogo aqui ele é muito suco. O Link. Bom. 5 rupis. Rupis é o... O dinheiro desse jogo. Não sei se eu tô me lembrando. Não sei se eu tô me lembrando. É lógico que eu não lembro, pô. Ai ai. Mas é o jogo... É o dinheiro do jogo. A gente precisa pelo menos... Bom. Se eu recomendo que você tenha rupis agora. Pelo menos tenha 100. 100 é o máximo. Bom. O máximo que você pode carregar é 999. Acho que esse daqui foi o jogo em que também não tem aquelas coisas lá de... Sacos de dinheiro. Pra gente poder segurar. O máximo que você consegue segurar aqui em plano de dinheiro é 999. Creio que a Wind Waker é o que tem mais expansivo de todos aqui. Você chega até acho que a segurar 5 mil. Eu tô me lembrando. É. 5 mil. Por causa dos leilões e zaz, zaz né. Esse jogo aqui... Do... O Link to the Past até que é ok né. Pra jogar. É o Link para o passado. Você não vai gastar muita coisa também não né. Se você jogar bem também. Bom. Depende de tudo também. Se você souber muito bem porque... Afinal de tudo é um jogo de RPG. E RPG você tem que sacar muito bem onde você fazer suas coisas. Mas... É só. É só isso que eu falo pra vocês. Tomem cuidado pra você gastar suas coisas e... Vamos em frente. Resgatar Zelda. Porque sei lá. Sei lá se ela tá esperando lá no calabouço. Eu não sei cara. Eu não sei mesmo. Tudo que eu sei... É que temos que ir aqui pra frente. Não é pra fora não. Mas aqui. Porque agora temos aqui o calabouço mesmo. Calabouço. Estamos aqui no vazamento 1. Ai. Sai. Eu odeio esses caras. Os inimigos aqui que são de escudos. Eu não gosto muito deles não. Por causa que... Uma vez que eles te virem eles vão tentar dar dash em você e... Cara do céu. Eles são muito largos pra bater e... Ah. Eu odeio esses inimigos aqui. Putz. Sai. Agora você tá vendo aqui porque eu odeio... Ah. Ah. Meu Deus. Meu santo. Eu vou morrer aqui agora? Não. Por favor. Para Link. Pronto. Ok. Eu vou tentar atrair ele. Isso. Só que não funcionou muito bem como eu queria. Oh. Coração. Obrigado. Cara. Eu odeio esse bip. Sério. Esse bip é do inferno. Capi... Ele fica indo... Pip. 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 Ai ai. Só que não é o pior de tudo. Quando você morre acho que você volta... No início da Donjon. Acho que na parte do lado do castelo. Se eu morrer... Eu faço cortes aqui tudo bem né gente. De boa. Pra até eu voltar. Ah. Eu faço o que eu tenho que fazer depois. Redição é o meu trabalho. Tudo que eu sei fazer é também gravar vídeos e... Editar. Colocando a delícia aqui ao lado. Né. Tchau. Tchau. Mas daqui de lado... Ahn. Vocês viram que a gente pegou aqui o mapa do castelo. O mapa... Isso daqui é uma chave. Isso daqui é um bumerangue mágico. Eu vou tentar explicar um de cada vez. Ahn. O mapa do castelo. Quando você aperta X. Sempre numa Donjon. Você vai ver todo o mapa do lugar. Uma chave. Dá pra abrir essa porta aqui que tem... Bom. Uma... Um buraco. Daí você pode encostar nela e pronto. Eu acho que muitos dos jogos da época de Nintendinho ou de Super Nintendo não tinham essa coisa aí de encostar pra poder ativar alguma coisa. Você tinha muitas vezes apertar o botão e encostar ao mesmo tempo. Mas... Hey. É isso. Ahn. Podemos agora trocar pra bumerangue. Finalmente temos outra arma. O bumerangue, ele é muito útil nesse jogo. Não só ele pega itens pra você, mas também ele paralisa os inimigos em um determinado tempo. Então, vamos supor... Ah, pra paralisar um inimigo. Vamos supor... Este daqui, por exemplo. Este daqui a gente vai ter que paralisar muito. Este cara é chato. Vai por mim. Você não quer pegar treta nesse cara, não. Ahn. Eu recomendo que você até jogue potes nele porque esse cara é chato. Epa. Oh. Dois potes já mata ele. Se fosse, acho que com a espada seria muito pior ainda. Cara, às vezes eu nem penso em usar os potes. Mas, hey. Pegamos agora o... Boss Key. Errou! A chave acho que de Nightmare. Errou! Não sei o que aconteceu. Mas quando você pega uma grande chave... Acertou! E aqui. Ahn. Essa daqui, ela pode abrir qualquer coisa. Acho que baú de grandes também. Mas, hey. Zelda! Obrigado, sua bicha. Eu estava sentindo que eu estava tão perto. Escute. O Mario devia colocar blá, 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 blá. Tá bom, ignore eu. Você entendeu? Claro que não entendi. Oh, entendi sim. Vocês não querem ver toda aquela fala de novo, né? Então vai. Não! Eu sou aqui a filha do rei, sua filha da mãe. Eu que vou ir direto pro meu pai, pô. Porque eu tenho cabelo rosa. Porque eu tenho cabelo rosa. Eu sou... Uma... Tá, 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 tá. Eu sei. Eu sei. Colocar cabelo rosa no Link em Link to the Past foi sacanagem. Pura sacanagem. Eu tenho que falar pra vocês. Pura, pura, pura. Pura, pura, pura. Pura, pura, pura. É, mas... Eu acho que eu já ouviu o nome de Pura em algum lugar. Pelo que me lembro, é Pura? A tigresa lá do Crash Manticute. Saiu lá do CTR? Crash Team Race? Ah, sei lá. É só o nome que eu tô querendo falar horas e horas ainda. Não sei o significado. Bom, chance daqui de lado. Nós temos que agora voltar todo aquele caminho lá pro centro do palácio. Porque Zelda é a única que conhece o mapa do castelo como ela já está lá. Falando antes. Ah... E também... Ah... Ela é uma mapa viva. Tá ligado? Mapa viva. Ela é a única que conhece o segredo do castelo. Mesmo que a gente tenha o mapa, ela conhece o segredo do castelo mais que a gente. Ah, que maravilha, né? Então mesmo se a gente perdesse o mapa, a gente poderia pelo menos seguir ela. Isso não faz sentido, tá bom? A gente tem o mapa. A gente precisa da Zelda. Por que se ela é uma mapa viva? Por que dos diabos esconder o mapa naquele tesouro perto lá do calabouço dela? Eu não entendo isso. Tem uma mensagem secreta no trono que vai direto ao santuário. Por exemplo, é só olhar o mapa e pronto, acabou. Não precisa da Zelda, pô. Ah... Videogame logic, tá bom? Essa é a primeira videogame logic que eu não entendo nesse jogo. Tá bem? Ai... Parem de me encostar, seus delícias! Que delícia, cara! Que delícia, cara! Eu não sou Jair Sumendes não, tá bom? Esse daqui é o Xun de Andrômeda. Olá, tudo bem? Sou Xun de Andrômeda. Só empunha essa jossa de esquerda pra direita. Tá bem. Vamos ter que ajudar ela pra empurrar de esquerda pra direita. Porque, por algum motivo, sempre nos calabouços de reis, nos castelos, tem uma passagem secreta que temos que ir... Por um rato! Isso! Temos que chegar na toca de um rato, porque... Ah... Chespere... Não. Chespere não. O ratinho encrenqueiro. Eu não sei agora que eu tô mais falando, pô. Ah... Não, mas aquilo lá foi um susto. Foi mal. É que toda vez que eu falo alguma coisa indecente, é everkelso que eu tomei susto. É que aquele rato lá tava indo na direção, então... Por isso, tá bom? Tira isso daqui de lado. Estamos agora indo... Tomar um rato. Tomar um rato. Não sei. O que é tomar um rato? Não sei. Rato é até bebida? Não. Não, não. Tô... Tô brincando com vocês. Mas agora temos que cair fora do castelo com Zelda. Ah... Indo dos calabouços, né? Andares proibidos e... Cobras. Cobras. Anacondas. O filme da Anaconda é horrível. Sei lá, cara. Ah... Eu assisti um pouco da Anaconda sim, tudo bem, né? Mas... Cara, eu... Eu não sei o que falar daquele filme. É só um outro filme que o monstro lá mata as pessoas, alguns sobrevivem e pronto. Fim da história. Acabou. Mas eu não sou muito fã de filme de terror, não. Então não me perguntem se eu assisti ontem O Pesadelo de Amstreet. Ah... Quase que eu morro. É... É a hora do pesadelo, isso? É, ontem passou a hora do pesadelo. Eu não queria assistir, não, sabia? Bom, até fui dormir também mais cedinho. Até só chegar no meio, naquela parte em que o cara é levado pro hospício, não sei. Acho que numa prisão. Ah... É... Só. Só foi o máximo que eu assisti. Porque... Só queria relembrar o bom do filme. Assisti o final e o meio. Ah... O começo nem assisti. Mas, hey! Vamos parar um pouco de falar sobre esse filme e vamos focar em Zelda. Zelda! Alô! Alô! Voltando pra Zelda. Voltando pra onde tem esses ratos, filhos da mãe que... Eu fico encostando sem querer, fico sem querer pegando dano e... Esses caras aqui dropam... 5 rupis. Oh! Até 20 até! Que sorte! Obrigado, meu! Eu tô realmente precisando de rupi. Nesse começo de jogo eu até tô precisando até. Ai, ai. Mas toda vez que eu fico nervoso eu falo coisa randônica, então, tá ligado? Ah... Se eu tô falando de qualquer coisa é que... É que eu tô nervoso. Não, bom. O rato nem me dá muito dano, mas... Mesmo assim, é melhor eu precaver. Uau! E como é que eu esquivei daquilo? Eu sou ninja, por acaso? Você é burro, cara? Que loucura! Como você é burro? Talvez, talvez eu seja. Ok, beleza. Cuidado. Até dá pra paralisar os ratos, mas os ratos só recebem tudo só um hit kill e pronto. Ai! Sai, rato! Beleza. Oscar Ford aqui. Ahn... Ok, não topou nada. Ai, queria que tivesse dropado alguma coisa. Mas tá bom, vai. Ai! Vá, 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 vá pra cá. Vai, vai. Ah, e aqui é a chave. Eu lembro que um deles tinha. Sempre daqui do canto. Minha rápida troca aqui de itens. Ahn... É normal essas coisas aí de troca de tela de itens, né? No Zelda. Ahn... Também... Não é coisa rápida de trocar de itens, não. Você aperta L, R, alguma coisa assim. Não. Você tem que ir na tela de itens e escolher mesmo. Mas, ao menos, isso daqui é útil na época por causa que... Bom, você fazia antes uma escolha rápida antes pra... Você fazia qualquer cagada, sabe? Isso que eu acho útil no Zelda. Essa para um pouco de itens. Por causa... Você pode pensar antes de você agir, tá ligado? É sempre assim, hein? Jogo de RPG. Eu tô falando muito, tá ligado? Ó, é o vício do Kael, hein? O vício do Kael. 33 de Rupees. Nossa, se eu fechar aqui com 100 Rupees eu vou ficar feliz, pô. Vou ficar muito. Cara do céu, pegar 100 Rupees na primeira vez... Pelo menos... Coletar... Seria legal, pô. Seria tão bom. Ahn... Beleza. Já faltou 11, né? Só porque eu falei na boca. Falei na minha boca. Tira na boca. Oh, oh. Tira que beleza. Ai. Knockback também, filho da mãe. Uma coisa que eu não gosto dos Zelda são os knockbacks também, mas... Acho que ajuda pra você poder perceber o hit também, né? Ai, ai. Ok, ela tá falando que... 1 Rupees... Nossa. Uma dessas switches dá pra abrir essa porta. E uma outra tem uma armadilha. E eu vou na armadilha porque eu quero pegar mais Rupees. Porque Rupees, eu tô quase chegando no 100. E quando você pega 100 é muito bom no caramba. Porque... Quando você pega 100 Rupees, pelo que eu tô me lembrando... Tem uma quest que você precisa fazer 100 Rupees. Por isso que eu tô pegando aqui. Uma quest do caramba. Oi, hey. 100 Rupees. Uau. Obrigado, jogo. Você realmente... Fez meu desejo ficar realidade. Fiquei feliz agora. Mas, hey. Saímos do castelo. É só isso que eu falo. Ai, ai. Princesa Zelda, você está salvo. É... Você que fez isso, CCM. Tá bom. Deixa eu falar aqui, tá bem? Sim. Quando esse Semi ajudou a escapar daquela bolsa. Quando estava capturado pelo... Mago... Que disse uma vez. Uma vez que eu terminar com você... Finalmente o selo vai se romper. Semi! Você não deve deixar que as... A terra de a luz seja caída por esse desgraçado filho da mãe. Então vá! E não volte aqui até que você tenha... Conquistado todos os templos, ok? Eu sinto que um poderoso mal... Das forças do mal guia... Guiadas no mago, das ações e argumentos... Seus poderes mágicos. A única arma potente para destruí-lo... É a legendária Massa Sword. Espada Mestre. Dizem que... O... Dom da vila é descendente de um daqueles... Sete... Sacerdotes. Talvez ele pode dizer mais. Eu vou marcar sua casa no seu mapa. Mas... Cuidado com todo seu movimento. Eu tenho certeza que os soldados do castelo vão estar procurando por você agora. Eu vou esconder a princesa Zelda aqui. Não se preocupe. É... Procure o aldeão. Você entendeu? Não! Quero dizer sim! Sei lá! Agora... Eu sou um vagabundo agora que precisa andar no mundo inteiro. Mas, ei! Pedaço de coração. Pedaço de coração. Agora pegamos aqui um pedaço de coração. E dá uma vez que você pega... Pedaço de coração não! Mas... Heart Container. É que eu estou ficando maluco, né? Nesse jogo. Estou agora falando pedaço de coração em vez de... Heart Containers. Um container do coração. Heart Container. Ele... Faz primeiramente o seguinte. Ele aumenta... Um coração para você. Então você pode receber mais danos e ainda ficar de boas. Isso que... É muito bom do caramba. Eita! É o que eu estou falando para vocês, né? Esses caras todas as vezes que eles te virem eles vão tentar fazer coisas absurdas com você. Como ir para cima de você do caramba. Mas, e aí? Acho que 20 minutos está bom. De boas, né? Então vamos salvar aqui apertando select. Aqui dá para pausar, continuar o jogo. Mas eu vou salvar aqui e parar por hoje. Então... Ahn... Mas antes... Você pode aqui apertar no carinha aqui. De volta, né? O link. E você pode começar da casa dele ou do santuário. Eu vou começar da minha casa porque é mais perto. Bom... Eu acho que é isso, galera. Para o episódio de hoje. Bom... De Land Zelda. Um link para o passado. Espero que vocês tenham gostado. Galera, né? Próxima vez... Iremos ir... Bem exatamente... Na Vila de Kakariko. E espero que vocês tenham gostado. Bom... Sou o C-1004ista de vocês que... Sem ideia, sem dizer coisas randônicas. Hehe... Mas é... Fui de chão! E fui! Fui mesmo!